Por que se veste assim? Como? Desse jeito. Que roupa é essa? Parece pobre. Você não gostou? Eu tô grávida. É difícil achar roupa pra gestante. Aqui é prisão. Eu vim básica. Não. Você tem que comprar roupas melhores. Você pode comprar Carolina Herrera, Dior, Valentino... Talvez. E a Chanel tem sapatilhas perfeitas. Os seus pés estão muito inchados pra usar salto. Isso aí não. Parece uma perrapada. Ana, você tá usando... O que é isso? Um macacão? Eu tô na prisão. E mesmo assim, eu costumizei ele e mandei passar. Ana, pode responder alguma pergunta? Eu ainda não concordei em ser entrevistada por você. É só uma... Qual é a expressão? Conversa em off. Ana. Então, o Todd falou que a McCall vai me propor um acordo. Eu ainda tô pensando. É muito bom. Talvez eu aceite. Eu odiaria. Mas pode ser a escolha mais inteligente. Ana. Tchau. Vip, é sempre melhor, Vivian. Você só tem que estar disposta a se esforçar. Tchau. 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 Tchau.